Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus nesta manhã, manhã de bênção, na presença de Deus, você está no canal da família, canal de Euclésio Pedro, a palavra do dia, nesta manhã, é isso aí, chegou a hora de inscrever-se no canal, dê um apoio para nós, inscreva-se no nosso canal, canal que mais cresce, canal de Euclésio Pedro, aperta o nome inscrever-se abaixo do vídeo, depois aperta opções todas para receber notificações, quando colocar vídeos novos o Youtube vai avisar vocês, tem vídeos novos, novos, certo? É isso aí, inscreva-se no canal e assiste o vídeo até o final, meu povo, assiste os vídeos, no final do vídeo, deixe o joinha, deixe o seu like, tá certo? Estamos juntos. A palavra do dia se encontra, aleluia, no livro do evangelho, Jesus Cristo segundo escreveu, escreveu doutor Lucas, Lucas 8, 8, 43, a mulher que tinha um fluxo de sangue, glória a Deus, diz assim a palavra do nosso Deus, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia doze anos, gastara com os médicos todos os seus averes, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás de Jesus, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Diz Jesus, quem é que me tocou? E negando tudo, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão aperta-te, oprime-te, e diz quem é que me tocou? Disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheço que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tocou, aleluia, aproximou-se tremendo e prostando-se, antes ele declarou-lhe diante de todos o povo, a causa porque havia tocado. E como logo sarou, ele disse, tem um ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, uma palavra fiel, verdadeira, digna, Senhor, de toda aceitação. Oh, meu Deus, meu Pai, perdoe meus pecados, perdoe falha, fraqueza, iniquidade, tudo que não te agrada. Tira de mim, purifica minha alma quando eu sangue, serei purificado para a glória de Deus. Senhor, meu Deus, fala com o teu povo nesta manhã, de uma maneira especial, o Espírito Santo da verdade, esclarece o mistério dessa palavra no coração das pessoas, mas possa entender em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, glória a Deus. Jesus operou milagres, muitos milagres. O meu Jesus operou, aleluia, milhões de milagres, Jesus operou. E na Bíblia, nem um livro daria para escrever na face da terra. Foram muitos milagres, milhares, milhares, milhões de milagres. Eu creio e o meu Jesus operou, aleluia, glória a Deus. E um dos milagres foi esse, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, aleluia. Ela havia doze anos doente, doze anos enferma, glória a Deus. Gastou tudo o que tinha, porque essa mulher era rica, ela tinha muito dinheiro, aleluia. Mas o dinheiro dela não comprou a sua cura, aleluia. Não adianta ser milionário, ser rico. Aleluia. E ter uma enfermidade incurável que não tem cura. O dinheiro não pode comprar a cura. Mas Jesus é poderoso, aleluia, para curar. Jesus cura de graça. Não precisa gastar nenhum centavo. Aleluia. Não precisa gastar nenhum dinheiro. Porque o meu Jesus é poderoso para curar. Para sarar a enfermidade. Não importa o tamanho. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá para a glória de Deus. Mas tem que crer. Se não crer em Jesus, aleluia. É condenação. Se crer em mim, será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Misericórdia. Para ser salvo, tem que crer em Jesus. A salvação vem de Jesus Cristo. Aleluia. Ele foi o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz. Para salvar toda criatura, todo ser humano. E se chegar até a Ele. Ele diz, aquele que chega a mim de maneira nenhuma, eu lanço fora. Oh, glória. Chega a Jesus nesta manhã. Se chegue. Aleluia. Faça como essa mulher do fluxo de sangue. Ela creia em Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava. Ela ouviu falar que Jesus operava milagres. E ela foi em busca do milagre. Doze anos com o fluxo de sangue. E hemorragia. E não parava. Aleluia. Gastou tudo que tinha em sua riqueza. E não conseguiu ser curada. Aleluia. E ela foi ao encontro de Jesus. Glória a Deus. E ela disse que se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu serei curado. Oh, glória. Aleluia. Esta mulher, com atitude de fé, ela criou que somente tocando nas vestes de Jesus, ela seria curada. Não foi fácil para ela chegar até Jesus, até tocar nas suas vestes. Porque a multidão era grande. A multidão não deixava chegar até Jesus. Não é fácil você passar no meio de multidão para chegar naquele lugar que você almeja chegar. Porque eu já me encontrei no meio de multidão. Aleluia. Não tem nem como você ir para frente e nem para trás. Só se você sair empurrando, pedindo licença. Aleluia. Se colocando força para passar no meio de multidão. Não é fácil. Mas se perseverar, consegue. Esta mulher, aleluia. Ela foi por baixo da multidão. Oh, glória. Ela foi por baixo, se arrastando. Ela queria saber de tocar na veste de Jesus. E tocar para ser curado. Que não é fácil. Uma enfermidade. Uma doença crônica. Incurável, sem cura. É terrível, meus irmãos. Só um milagre de Deus para ser curado. Quem sabe, você que está ouvindo a minha voz, nesse dia, aleluia. Você está no leito, numa cama, entre a vida e a morte. Aleluia. Jesus é vida. Jesus é vida. E vida com abundância. Jesus cura. Jesus cura. Não importa. Jesus até ressuscita morto. Aquele que está morto viverá em Cristo. Lázaro. Aleluia. Estava morto. Já cheirava mal. Quatro dias. Podre. Fedenos. Jesus chegou. Aleluia. E disse Lázaro. Vem. Para fora. Oh glória. Lázaro ouviu a voz de Jesus. Aleluia. Ressuscitou. Dos mortos. Aleluia. E o milagre foi certo. A parte de Deus. O meu Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele cura. Glória a Deus. Ele cura sim. Em nome de Jesus. Receba cura nesta manhã. Em nome de Jesus. Eu ordeno. Enfermidade. Sai desta vida. Espírito de enfermidade. Pega tua bagagem. Sai desta casa. Sai desta vida. Esta vida não te pertence. Na autoridade do nome de Jesus. Sai desta vida. E não volta nunca mais. Aleluia. Espírito de enfermidade. Sai da vida da minha mãe agora. Eu dou a ordem. Na autoridade do nome de Jesus. Vai pegando a tua bagagem. E eu ordeno agora. Sai. A vida da minha mãe. Não volta nunca mais. Vai tocando Jesus. Toca meu Jesus. Toca meu Jesus. Da minha mãe. Aleluia. Na mente. Nos ossos. Na pele. Aleluia. No coração. Nos órgãos. Inteiros. Coloca minha mãe de pé. Jesus. Neste dia. Para o nome de Deus. Ser glorificado. Para o nome do meu Deus. Ser exaltado. Através desse milagre. Glorifica Senhor. O teu nome. Labra. Caia. Sou. Oh. Labra. Candará. Via. Em nome de Jesus. Meu Deus. Glorifica. O teu santo nome. Com milagre. Na vida da minha mãe. Oh. Meu Deus. Oh. Meu Pai. Eu coloco minha mãe. Nas tuas mãos. Opera o milagre hoje. E eu testemunharei. E eu testemunharei Senhor. Por onde eu passar. Lá. E tere. E anda. Lá. Bás. Uh. Por onde eu passar. Deus. Que o Senhor fizer eu me lembrar. Eu falarei. Oh. Glória. Do milagre. Oh. Meu Deus. Oh. Meu Pai. Eu pera um milagre. Na vida da minha mãe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Eu testemunharei. Lázaro. O Senhor curou essa mulher do fluxo de sangue. Doze anos. Deus. Cura minha mãe. Cura também todos que estão enfermos. Todos que ouviram a minha voz. Que estiver doente. Seja curado. Para a glória. De Deus. E que eles possam testemunhar. Que através de ouvir a tua voz. Deus. Foram curados. Oh. Meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba seu milagre. Receba sua cura. Esta mulher tocou. Nas vestes de Jesus. Recebeu o milagre. E Jesus disse. Alguém me tocou. Aleluia. A multidão apertando ele. De um lado e do outro. Ele disse. Alguém me tocou. Glória. Os apóstolos. Os discípulos. Aqueles que estavam ao redor dele. Dizem. Mestre. A multidão te aperta. Te oprime. E o Senhor disse. Que alguém me tocou. É lógico. Que. Muito estaria tocando em Jesus. Mas ele disse. Alguém me tocou. Diferente. Porque de mim. Saiu o poder. Saiu a virtude. O glória. Foi um toque diferente. Foi um toque de fé. Aquela mulher teve fé. Para tocar. Nas vestes de Jesus. Automaticamente. Foi curado. Pela fé. Glória a Deus. E disse. Jesus. Alguém me tocou. Porque. Bem sei. Que de mim. Saiu a virtude. Aleluia. Virtude. No original. Quer dizer. Poder. Aleluia. No grego. Quer dizer. Poder. De mim. Saiu o poder. Porque ele é o todo. Poderoso. Com glória. Ele é o poderoso. De Israel. Jesus Cristo. Ele cura. Ele sara. A tua ferida hoje. Tu crê. Se tu creres. Tu verás. A glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome. De Jesus. Então. Vendo a mulher. Que não podia ocultar-se. Aproximou-se. Tremendo. Aleluia. Tremendo. E prostando-se. Diante. De Jesus. Declarou. Diante de todos os povos. A causa. Porque ele havia. Tocado. Como logo. Sarou. Rô glória. É lógico. Que ela tocou. Porque queriam. Perceber o seu milagre. E ela lhe contou a causa. Aleluia. Porque tinham tocado. Porque ela necessitava da cura. Ela necessitava do seu milagre. E ela. Creu. Que somente tocando em Jesus. Seria. Curado. Ela alcançou o milagre. Pela sua fé. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E Jesus disse. Tem bom ano. Filha. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Vai em paz. Sua glória. Aleluia. Foi a fé que curou. A tua fé. Te curou. A tua fé. Te sarou. Aleluia. Tem que ter fé. Tá doente. Tá enfermo. Falta fé. Começa a acreditar em Cristo. Começa a confiar em Jesus. Aleluia. E o milagre vai acontecer. Para a glória de Deus. A mulher do fluxo de sangue foi curada. Pela fé. Tocou em Jesus. Foi sarada. Nesta manhã. O próprio Jesus toca em ti. Nesta manhã. O próprio Jesus. Ele tá tocando em ti. Aí. Onde tu estás. No teu leito. No hospital. Na cama. Aleluia. Não sei onde você está. Mas pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro. Seja curado. Em nome de Jesus. O poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Porque Jesus disse. Aleluia. Se vós estiver em mim. As minhas palavras estiverem em vós. Pedir tudo o que quiser. E será feito. Nisto é glorificado o meu Pai. Que está no céu. Ou labracasori. Ou labracambarávia. Aleluia. Poder do nome de Jesus. Seja curado. Eu declaro a cura na tua vida. Pelo poder do nome de Jesus. Seja curado. Aleluia. Jesus disse. Crê-lhes em mim. Obras maiores do que. As que eu faço. Vós também fareis. Obras maiores. Oh meu Deus. Oh meu Pai. Opera o milagre deste dia. Opera a cura Jesus. Para teu nome ser glorificado. Para o nome do Pai ser glorificado. Através do Filho. Eu creio. Tome posse da sua cura. Nesta manhã. Em nome de Jesus. Toca no sangue. Em nome de Jesus. Meu Deus. Vai tocando no sangue. Vai limpando. Limpando o coração. Desentupindo o veia. Jesus. Espírito de diabetes. Vai saindo. De todos. Que estão. Com essa enfermidade. Para te retirar. Na autoridade. No nome de Jesus. Desta manhã. Espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Não importa. O tamanho. Na autoridade. No poder do nome de Jesus. Eu dou a ordem. Vai saindo. E todas as vidas. Que escuta a minha voz. Receba milagre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado Jesus. Obrigado meu Deus. Palavra do dia é esta. Seja abençoado por Deus. Tenha um dia. Na presença de Deus. Glória a Deus. E abençoado por Deus. Abençoado nós já somos. Todos nós. Aleluia. Graças a Deus. Glória a você. Seu meu Deus. Meu Pai. Eu te agradeço. Pela tua palavra. Pelas pessoas que sempre me ouvem Pai. Oh Deus. Você é de uma benção especial. Que elas possam testemunhar. Aleluia. Que são Senhor. Acompanhante deste canal. Que ouve a minha voz Senhor. Opera milagre através da minha pessoa. Oh Deus. Faça crescer este canal Senhor. O paquete as pessoas toque. E as pessoas possam ouvir mais a tua palavra. Deus. E usa como canal de benção Pai. A glória é pra ti. A honra é pra ti. Que eu venha diminuir. Senhor venha crescer Pai. Através da minha pessoa. Pessoas. Posso te aceitar. Como salvador da alma. Acreditar que tu é o salvador do mundo. Jesus. Me usa. Espírito Santo da verdade. Toca nos corações. Realiza uma grande obra através de mim Senhor. Teu nome será glorificado e exaltado. Para a glória de Deus. Amém Senhor. Vai abençoando. Vai salvando pessoas do outro lado. Deus. Opera um grande milagre. Faça crescer este canal. Milhões. Milhares Pai. Se inscreva neste canal. Milhares postos Senhor. Assiste os vídeos Pai. Assiste os vídeos. E serei abençoado por ti. Serei salvo Senhor. Meu Deus. Obrigado Senhor. Como é bom falar dos milagres de Jesus. Obrigado Senhor. Opera milagre na minha vida. Me cura também. Repreendo o espírito de enfermidade na minha vida. Na vida da minha esposa. O espírito de enfermidade não tem poder. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus não tem poder sobre a minha esposa. sobre a minha vida. Sobre a vida da minha filha Esther. Meu filho Isaac. Aleluia meu genro Islã. Todos da nossa família. Todos que ouvem a minha voz. Deus. Espírito de enfermidade não tem poder. Sobre a vida daqueles que creem em ti. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Para não ficar muito longo. Este vídeo. Que Deus continue te abençoando. Tenha um dia abençoado. Está bom? Inscreva-se no canal. Muita gente assiste os vídeos. E não se inscreve. Mas em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal. Para que Deus possa te abençoar grandemente. Para que Deus possa te tocar. Aleluia. Você que não assiste nossos vídeos. Assista até o finalzinho. Você começa e não termina. Termine de assistir. E receba a tua bênção. Porque a bênção não está no começo. Nem no meio. É no final. No final. A bênção é certa da parte de Deus. Assista nossos vídeos. E no final. Deixa o joinha. O like. Não esqueça de deixar o like nos nossos vídeos. E também inscreva-se. Aperta no nome. Escreva-se abaixo do vídeo. Depois. Aperta o sino. Na opção de todas. Para receber notificações do Youtube. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Glória. Adeus.